Ei papagaio, ei papaga, ei papaga, ei papaga, ei papaga, que esperança, que sumiu, sumiu, sumiu. Atenção, atenção Manaus, atenção, atenção Porto Alegre, atenção Belo Horizonte, atenção Brasília e atenção Brasil inteirinho. Está começando o programa Pandorga. E tu sabes o que é Pandorga? Pois se tu não sabes, o nosso novo comentarista, o professor Sabe Tudo, primo do Dr. Google, vai nos contar. Oi, Pandorga é um brinquedo que voa, feito de papel, varetas de bambu e cordas. Dependendo da força do vento, pode voar bem alto. Aqui em Porto Alegre nós chamamos de Pandorga, mas ela tem outros nomes, como pipa, raia ou papagaio. Mas Pandorga também pode ser uma maneira de se divertir e aprender, através de nossos quadros, histórias e brincadeiras. Quer saber mais? Então fica com a gente. É isso aí, esse professor realmente sabe tudo, hein Arroba? É verdade, Anete. E nós voltamos daqui a pouco com o Jornal Legal. Até lá, pessoal! Lá vem a turma! E aí, Vida! Ai, jura! E aí, cara, beleza? É, tudo tranquilo e contigo? Tudo legal. Ô, cara, me diz uma coisa, o apartamento aí em cima do teu continua vazio? Ah, é, pois é. Isso aí que eu tava olhando. Faz tanto tempo que ninguém mora lá. É, mas às vezes, olha só, no meio da noite, eu escuto uns barulhos muito estranhos. Estranhos? Estranhos como? Vozes, gritos, risadas apavorantes e... Ah, não. É só assim umas... uns estalos esquisitos. Pode ser os esqueletos dos fantasmas que andam pelo apartamento. Jura, jura? E desde quando o fantasma tem esqueleto? Eles são como fumaça. Que micão! É verdade, é muito mico. A gente até viu isso num filme, né? É, eu não lembrava. Ô, Tinta, e será que as meninas lembram disso? Eu entendi, eu entendi! Muito bom, Jura, muito bom! Vem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O quê? Só os dois? Ai, o meu irmão não tava junto. Não, só o Jura e o Tinta. Ai, Betty, eles estavam tão empolgados, mas tão empolgados que nem me viram passar. Ai, olha só, eu tenho quase certeza, tá? Que eles estavam falando de gurias. Ai, eles andam assim agora, só querem saber de meninas. Ai, principalmente as da outra turma. Ah, que chato isso! Afinal, a gente é muito mais amiga deles que as outras, né? Mas olha só, não te preocupa, tá? Que eu vou descobrir tudo o que esses gurias estão fazendo, tá? Ai, vamos descobrir! Vamos lá! Ah, mas que curiosas, hein? E aqui, ó, o assunto não era vocês, tá? A gente tem coisas muito mais importantes pra resolver. Oh, duvide ou dó! Que coisas tão importantes são essas? Ah! Se é tão, tão importante assim, quem sabe nós podemos ajudar, não é? Não, 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 não. O assunto é grave e também assustador. Oh! Vocês iam ficar apavorados se soubessem. Ai, ai, Júria, olha só. Nós somos de total confiança, tá? Claro, se tu não quer confiar, não quer contar, não conta, tá bom? Ah, menina, vamos, tá? Vambora, deixa esses gurias com esses segredinhos deles. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. E depois que eu falei isso aí, elas ficaram muito brabas, cara. Demais, Júlia, demais Aquelas duas agora devem estar morrendo de curiosidade Pode crer E seguinte, amanhã a gente faz um climão de mistério E depois conta pra elas Que o apartamento aí de cima é assombrado Demais, né? Muito bom Tudo pronto A mochila já está arrumada O uniforme do time separado Amanhã vai ser um dia muito especial Treino no time da escola E depois, pra completar Passar um trote nas gurias Começaram os barulhos Agora passos Mas o que é isso? Eu não estou gostando Nada dessa história Eu sei que fantasmas não existem Mas parece que tem alguém Arrastando alguma coisa ali em cima Mãe 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 E é uma barulheira só E os fantasmas tomaram conta do apartamento E eu é que não vou mais morar aqui O que está acontecendo é que finalmente o apartamento aí de cima foi alugado Os novos moradores estão chegando e certamente estão trazendo a mudança E estão colocando as coisas no lugar E estão colocando as coisas no lugar, é claro Mas não precisa se preocupar, meu filho Porque já já vai terminar esse barulho Porque o horário silêncio já está valendo Pode voltar a dormir, meu filho Ah, tá Puxa mãe, obrigado Ainda bem Eu vou dormir Claro, agora eu vou dormir Porque eu tenho que me preparar para o treino de amanhã É Ah, e o trote das gurias Puxa Tinta Que trote Que trote Que trote Quem é que falou em trote Eu não falei em trote Falou de trote, Tinta Mãe, muito obrigado Eu te amo Tchau, 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 tchau Olá Eu sou a Joana E eu sou o Tadeu Mexa-se Hoje vamos respirar É, mas a gente já está respirando, Tadeu Vamos respirar com atenção Assim, o ar entra pelo nariz Passando pelo peito Chegando até a barriga A barriga enche A barriga empurra O ar volta pelo peito E sai pela boca Ai, de novo, de novo Assim, ó Agora é só respirar com atenção Vamos todo mundo junto? Então tá Tchau Tchau Obrigado, Nath Olá Está entrando no ar mais uma edição do seu Jornal Legal A Notícia Temporal Com Carlos Arroba Que sou eu E Nath Mail Eu aqui, ó E ainda, Robinson, o ratinho O mouse do arroba e bitbit A caneta da Anete E vamos então a... Primeira notícia O clima O clima é o conjunto de mudanças no tempo de um determinado local Para definir o clima de uma região, os estudiosos observam a temperatura, a pressão do ar, os ventos, a chuva e a umidade Você sabia, Arroba, que o Brasil é um país tão grande que o clima pode mudar completamente de um lugar para o outro? Sim, 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 sim Uma grande parte do Brasil é tropical, mas existem outros climas Nas regiões mais ao sul do Brasil, os verões são quentes e úmidos E os invernos, frios e secos Tão frios que é preciso se agasalhar No sertão nordestino, há poucas chuvas e temperaturas altas quase todo ano Na Amazônia, há chuvas em grande quantidade e altas temperaturas Há um calorão E vamos agora a uma reportagem especial com o professor Sabe Tudo Que vai nos mostrar como está o clima, agora, em algumas partes do Brasil Ó, meu rei, tô aqui em Salvador da Bahia, tomando minha aguinha de coco e tá um calorão retado Ô, xô, 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 xô Acho que vou até comer um acarajé Ô, baiana, por favor, me faça um acarajé com o cam... Acabou, é? Ixi, papai, ó Então vou aproveitar e vou dar um pulinho lá em Minas Gerais Uai, xô, tô aqui em Belo Horizonte, já que tá bom demais Tá frio não, tá quente não, tá morno sim Nó, esse trem tá bom demais da conta Acho que vou até comer outro pãozinho de queijo pra ver como é que tá o clima lá em São Paulo Ô, meu, hoje o dia até que tá lindão Nem sei o que eu tava pensando quando sei que esse guarda-chuva Ih, lá vem, garoa Acho que vou dar uma voltinha lá no sul, meu Pra ver como é que tá o tempo por lá Tchê, mas que barbaridade este tempo aqui no Alegreta e no Rio Grande do Sul Este frio tá de rachasca nela Não fica nem cusco na rua Só mesmo um chimarrão bem quente pra aguentar É com vocês, a Rob e a Neta, aí no estúdio Nós nos despedimos demais, essa é a edição do céu, um jornal legal Hoje com a notícia temporal Neve, neve Posso me prestar uma luvinha? Mas eu tenho duas mãos Eu também tenho, pelo menos uma vai ficar quentinha E a outra fica friazinha Não, 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 eu não vou prestar Galeria de Arte Lera, tudo de bom Oi, Jura Oi, Samuka, beleza? Beleza Ô cara, eu tô com uma dúvida danada, sabe? Ué, o que que foi, Jura? É, pois é O Tinta me chamou pra um campeonatinho de videogame na casa dele Mas antes disso, o Tuca disse que ia ter um jogão de bola ali na rua de trás Sabe, eu queria mesmo poder fazer as duas coisas Hum, é uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares É, isso mesmo que eu quis dizer Ih, é que essa conversa toda me lembrou de um livro da Cecília Meireles que se chama Ou Isto ou Aquilo E que livro é esse, Samuka? Bom, é um livro cheio de poesias muito legais E uma delas se chama Ou Isto ou Aquilo Nossa, Samuka, que legal! Ah, o livro tem outras poesias muito legais como A Bailarina, O Colar de Carolina, A Chácara do Chico Bolacha e mais um monte de outros poemas Vá, Samuka, legal mesmo, muito bacana Mas tenho que te falar uma coisa É Tu não me ajudaste em nada Ué, por quê? Porque agora eu não sei se eu jogo videogame com tinta, jogo bola com o Tuca ou leio esse livro aí Bom, quando tu quiseres o livro, é só pegar, viu? Hum, quer saber? Já que eu tô aqui mesmo, eu vou procurar esse livro aí É Valeu, Samuka Valeu, valeu mesmo, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau